Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo pro canal. Hoje a gente vai fazer um vlog, faz tanto tempo que a gente não faz nada junto, a gente não cozinha, não faz um vlog por aqui, né? E hoje eu resolvi fazer um vlog, hoje a gente vai fazer um almocinho gostoso, fim de semana, né? Eu gosto de preparar alguma coisa mais elaborada e aí eu vou mostrar pra vocês hoje a preparação do nosso almoço, do almoço meu e do marido, tá bom? E eu espero que vocês gostem, bem juntinho mesmo, bem gostoso mesmo, almoço bem dona de casa, né? Bom, antes da gente começar aqui o nosso vlog, se você não é inscrito no canal, aqui embaixo tem o botão inscreva-se, tá bom? Ative o sininho pra vocês receberem tudo aqui do canal em primeira mão, tá? É muito importante pro YouTube te notificar assim que sair vídeo por aqui, tá? Não esquece também, antes de começar esse vídeo já, ó, deixa o like que é muito importante pra mim, me ajuda demais E também o YouTube vai recomendar mais vídeos parecidos pra vocês, tá bom? É isso, agora bora lá começar com a mão na massa, né? Bom, então comecei aqui, vou fazer um almoço, né? Vou fazer um arroz, uma lasanha com o que eu tenho em casa e vou fazer também uma batatinha frita Aqui eu fiz um molhinho, gente, ó, mega natural, ó, de tomate, tá? Vou postar semana que vem aqui receita no canal desse molho de tomate, é bem facinho de fazer, tá? E bora começar a fazer arroz, né? É, vou começar agora a preparar a lasanha e vou fazer com o que eu tenho em casa, viu, gente? Não é nada incrementado não, viu? Como vocês forem fazer, usem aí o que vocês têm em casa, tá? Tchau, 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 tchau! Pronto, pessoal, ó, fiz bem pouquinho mesmo, ó, tá vendo? Bem pouquinho mesmo Só pra gente almoçar e eu vou levar pro forno agora, o arroz tá terminando já de fazer E aí eu vou fritar uma batatinha agora e montar uma mesinha pra gente almoçar Mas olha que bonitinho que ficou, tá vendo? Tô aqui já, gente, ó, montando uma mesinha, escolhendo algumas coisas ainda Eu não tenho muita coisa de mesa posta não, né? Porque o foco é em construir nossa casa, mas o que eu tenho eu boto pra jogo Eu uso mesmo, eu monto mesmo, eu adoro montar mesinha E tô aqui, ó, montando uma Gente, e olha a coisa linda que tá esse almoço Olha isso! Não, vocês não têm noção, não, eu fiz batatinha frita E essa batatinha, gente, olha o quanto que ela fica crocante É uma delícia Fiz uma mesinha bem simplesinha com o que eu tenho em casa mesmo E agora sim, bora almoçar, né? Fiz uma mesinha bem simplesinha com o que eu tenho em casa mesmo Fiz uma mesinha tão bem simples, hein? Fiz uma mesinha bem simplesinha com o que eu tenho em casa mesmo Pessoal, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso alvação, do nosso vlog, tá? Isso foi muito carinho, bem rapidinho. Só pra mostrar um pouquinho mais mesmo do nosso fim de semana, né? Do nosso sábado. E é isso. Eu sempre gosto de fazer mesinha posta com casa, né? Mesmo não tendo muita coisa, eu acho que deixa a mesinha bem bonitinha, né? O que vale também é a intenção. E é isso. Antes de sair do vídeo, não esquece aí de deixar o seu like, que é muito importante. Compartilha bastante esse vídeo também. Comenta, chama famílias e amigos pra assistir, tá bom? Não esquece também de se inscrever aqui embaixo. Quem quiser me acompanhar mais de perto, minha rotina do dia a dia, acompanhar as dicas que eu dou, mais vlogs, assim, mais do meu dia a dia, né? É só correr lá no Instagram. Vou deixar linkado aqui embaixo também, tá? Tem muita coisa legal lá. Lá eu apareço, assim, 24 horas por dia, praticamente, tá bom? E eu vou amar me acompanhar de vocês por lá, tá bom? E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. E aí Obrigado.